O vidro de segurança foi quebrado na manhã desta terça-feira na Câmara Municipal de Votorantim. Segundo o assessor da Câmara, os vereadores iriam votar o reajuste para os servidores públicos, mas o projeto foi retirado da pauta, passando para o dia 2 de maio. Houve então uma confusão e você vê o resultado aí. As pessoas que estavam no local iniciaram um debate, um bate-boca, na verdade, e em seguida empurraram a estrutura que separa a galeria do plenário, quebrando este vidro. O projeto de lei, que é uma proposta do prefeito Fernando de Oliveira, propõe um reajuste de 2,68% dos salários. Mas o sindicato dos servidores públicos municipais de Votorantim pede um aumento de 10% do salário. E você está vendo aí qual foi o resultado esta manhã na Câmara Municipal de Votorantim. Claro que as pessoas precisam entender que é preciso ter um pouco de calma. O projeto, o reajuste é preciso, todo servidor merece, claro que merece, mas é preciso ter um pouco de calma. Do outro lado, os vereadores também precisam entender a necessidade do servidor público.